Música Olá, eu sou Carla Vatier e você acompanha a partir de agora o programa Por Dentro do Governo. O Cinefácil do Portal Emprega Brasil tem ajudado milhares de brasileiros a conseguir uma vaga no mercado de trabalho. Quer saber como funciona e as novidades que estão vindo por aí? O ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, explica. O Cinefácil é um aplicativo onde o trabalhador, através do seu próprio celular, ele poderá ter acesso aos serviços que são oferecidos de forma presencial nas nossas agências. Desde conhecer o seu histórico dos seus contratos de trabalho, informações a respeito do seu abono salarial, a intermediação de emprego e também informações a respeito do seguro-desemprego. O Cinefácil será aprimorado para que o trabalhador não precise mais ir presencialmente numa agência para requerer o seguro-desemprego. Nós pretendemos dar o atendimento ao trabalhador em todos os municípios. Nós somos do Brasil mais de 5.500 municípios e nós não temos uma agência de atendimento em todos os municípios. Através desse aplicativo, o trabalhador, aonde estiver e a hora que ele quiser, ele terá acesso a todos os serviços que são oferecidos de forma presencial nas nossas agências. E aí, tem dúvidas sobre algum projeto ou ação do governo? Escreva para a gente por dentro do governo, arroba presidencia.gov.br. Informe o nome, a cidade onde mora e o que gostaria de saber. Nos vemos no próximo programa. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho